Para muitos, para o convencional, para o tradicional, pai é aquele que põe o mundo. Para outros muitos, pai é aquele que dá amor, pai é aquele que dá carinho, pai é aquele que educa. Então a gente fez um festival, 10 pais para serem homenageados nesse dia tão especial, porque pai é quem cria, pai é quem educa, pai é quem ama, pai é quem está ali ao lado do seu filho, seja ele qual opção sexual que for, qual escolha que ele tenha tido em sua vida. Então vamos relembrar 10 famosos, fora do convencional, mas que dão muito amor aos filhos nesse dia tão amado, nesse dia tão especial, dia dos pais no Brasil e no mundo. Convera esse vídeo. Mas antes, antes de tudo, por favor, curte o canal, se inscreve, compartilha, conta para todo mundo que todo dia tem vídeo aqui no seu, no nosso amado bloco social. Aquele beijo está chegando. Muito obrigada, HRC, por ter feito para minha família, minha família está aqui. João, eu não vejo você, mas meu husband, João, eu amo você. Minha beijing filhos, Valentino e Mateo, eles são também aqui. Eu amo você com todo meu coração. Você é minha força. Você me inspire todos os dias. Você me motiva para me continuar fazendo o que eu estou fazendo. E vocês são incríveis, crianças. Vocês são incríveis. Eu amo vocês. Essa coisa de amar e dar amor aos filhos. Quem fez a família crescer de verdade, afinal, ele gosta de uma família grande, é o latino, portorriquenho, Rick Martin, que não tem um, tem quatro filhos. O Valentino e Mateo foram os primeiros. Depois vem a Lúcia, e agora ele colocou no mundo o Wynn, que está super famoso. Ambos os filhos, os quatro filhos do Rick Martin, vez em quando já aparecem na capa de várias revistas. Vale lembrar que o Rick Martin é casado com o Juan Youssef. Eles já estão casados há quase 12 anos de muito amor e carinho. E aí, você acha que esses quatro filhos, essas quatro coisas lindas, faltam amor para eles? Sim ou não, eu acho que a felicidade está sim nessa família. Mas gira, porque eu tenho mais nove famílias para te mostrar. Gostou dessa? Então curte agora o vídeo. Olha só, eles, Paulo Gustavo e Tales Bretas. Ele, o humorista famoso, Paulo Gustavo, vários filmes. E o Tales, que é fisioterapeuta. Eles são pais do Gael e o Romeu. Os filhos já estão super famosos. Muita gente lembra que eles foram aos Estados Unidos, fizeram inseminação artificial. E agora, essas fofuras andam por aí. Em sites de fofoca, revista, todo mundo comentando. Espero eu que sejam super engraçados como o papai, Paulo Gustavo. E aí, o que você acha? Formam uma família linda? Sim ou não? Tem mais, tem mais um papai. Dessa vez, Tami Miranda. Muita gente discutiu. É pai, não é pai? Mas, para mim, o que vale ser pai é dar amor ao filho. E você, concorda e discorda? Melhor ter um pai que ama, que dá carinho, que protege, que vai educar como o Tami Miranda. Ou melhor, ou melhor, outro pai por aí. Eu acho que o Tami Miranda já é nota 10 nesse dia dos pais. Repercussão, amor, com certeza, amor ao filho do Tami Miranda com a Andressa Ferreira, o Bento Miranda. Muita gente lembra dele caro como o marido da Glória Pires. Mas você sabia que quando ele casou com a Glória Pires, a Cléo Pires tinha apenas 5 anos? Cléo é filha do relacionamento de Clória Pires com o cantor Fábio Júnior. Mesmo assim, não faltou amor para a Cléo, nem para a Ana, nem para a Antônia, nem para o Bento. O Orlando Moraes sempre mostrou para todo mundo que ser pai não é só colocar no mundo. Ser pai é criar, é dar amor. E sempre que você ver o Orlando Moraes e a Cléo Pires junto, você vai se confundir. Será que são filho e pai de verdade? Hum, outra prova de que amor de pai não é só aquele que põe no mundo, mas aquele que cria, é o Otaviano Costa. Que muita gente pensa que essa garotinha aí, a Júlia, é filha dele de verdade. Mas, Otaviano Costa, que é casado com a atriz Flávia Alessandra, adotou a Júlia já lá nos 5 anos de idade. Quando ele, Otaviano e Flávia Alessandra se casaram, a Júlia já estava no mundo. É filha de um relacionamento da Flávia com o ator já falecido, Marcos Paulo. Mas quem conhece essa família, custa acreditar que a Júlia não seja filha de verdade. Afinal, ele sempre deu muito amor. Outro super papai é o jornalista e fofoqueiro Leão Lobo. Muita gente pensa, como assim, Leão Lobo, homossexual assumido, não tem filha? Tem, tem sim, a Ana Beatriz. E acreditem ou não, o Leão Lobo já é vovô. Isso mesmo, vovô Leão Lobo, o avô da Laura Lobo. E nas redes sociais, ele não se cansa de dar amor, de dar carinho para a Ana Beatriz. Mas, com certeza, nunca faltou. E aí, mais uma vez a pergunta. Pai é quem cria, quem ama ou quem põe no mundo? Me responde ao saber dessa vida cheia de amor do Leão Lobo. Tem mais um super pai chegando. Dessa vez, o ex-jogador de futebol, a Mauri Júnior, que casou com a modelo e também a atriz Karina Bach. Mas, quando ele chegou na vida da Karina, a Karina já tinha o Henrico. Tá pensando que pra ele foi algum problema chegar e já ter outro rapazinho ali tomando conta do pedaço? Que nada. A Karina convidou pra ele registrar o Henrico como seu filho. E ele não pensou duas vezes. Tá registrado. Apesar de ele não ser o pai geneticamente, ele é o pai com muito carinho. E ambos já prometem. Vem mais um irmãozinho por aí. Vamos dar uma passadinha nas terras da rainha. Pra falar dele, um dos maiores cantores e compositores de todos os tempos. O Sir Elton John. Já foi sim casado com mulher, mas há 15 anos casou com o David Fernandes. E hoje, eles são papais. Isso mesmo. Um casal de babais do Zachary Jackson e do Elinha Joseph. Eles estão casados há esse bom tempo. E Sir Elton John é um dos homens mais fotografados do mundo. E com certeza, tem uma das famílias mais fotografadas do mundo. Dá pra ver mais uma vez. Falta amor nessa foto? Falta carinho de família nessa foto? Sim ou não? Vamos voltar para o Brasil e fazer uma homenagem. Gugu foi um excelente pai, sim ou não? Independente de qualquer orientação sexual tão discutida hoje em dia pelo apresentador. Ele que foi pai do João Augusto, da Marina e da Sofia Liberato. Ele faltou o amor a dar aos filhos. Como muita gente sabe, os filhos são de inseminação artificial. Mas com certeza, se foi inseminação artificial, o amor que Gugu deu a seus filhos nunca foi. E todo mundo sabe disso. Muito amor, muita paz, muito carinho. Ele, onde estiver, sabe que os filhos são uma prova de amor. E agora, nossa homenagem a todas as pães do Brasil. Isso mesmo. Muitas são as mulheres guerreiras, lutadoras, vencedoras, que como a Gabi Amarantos, foi abandonada pelo ex-namorado. Esse aí é o marido atual dela. Ele ajudou a criar o Davi. Mas antes de Gabi Amarantos ser casada, ela nunca deixou faltar nem mãe, nem pai para o pequeno Davi. E nessa, é nossa super homenagem a todas as mamães que também são papais nesse Brasil e nesse mundo. Talvez a maior prova de que ser mãe, de que ser pai, não é só colocar no mundo. É dar carinho, é educar, é dar amor. Então, para você que se sente papai, independente da sua escolha sexual, feliz dia dos pais.